E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo top e muito sinistro, galera. Exatamente. Rapaziada, tem quase 24 horas que eu estou tentando bater essa falha, galera. Infelizmente, foi muito difícil. Nunca passei tanta dificuldade para estar trazendo um glitch super maneiro para vocês. Eu estou vendo a gringaiada toda postando esse vídeo e, infelizmente, também eu não vi nenhum BR ainda trazer. Então, eu estou trazendo aqui em primeira mão o glitch do canhão orbital. Não é nada fácil, viu galera? Mas, com paciência, como eu tive, dá para fazer. Bom, para começar, a gente precisa ir lá no modo história ou no criador e estar trocando o modo de mira, tá galera? Vai lá em controles e coloque aí mira livre, tá? Ou mira livre assistida. Independente, a gente precisa dar joy em um amigo com mira diferente. Bom, galera, aqui o processo é demorado e complicado e a gente vai ter que ter muita agilidade e habilidade também, porque é muito rápido os controles que a gente vai ter que fazer aqui. Bom, para começar, galera, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai estar preparando, né? Para a gente fazer esse glitch aqui, tá galera? É muito difícil, tá? Mas, bom, primeira coisa, a gente vai vir aqui em galeria de captura, beleza? Chegou em galeria de captura, a gente vai vir aqui em GTA, dentro de captura. Depois, em seguida, a gente vem em videoclipes, ok? A gente vai clicar aqui em videoclipes e a gente vai selecionar um clipe aí, tá rapaziada? Tem que ter um clipe aí, já gravado aí, dentro do armazenamento. Depois, eu vou dar o botão Option e vou ficar aqui, ó, em cima de recortar, ok? Essa é a preparação para a gente fazer tudo aqui. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês essa tela, quando a gente dá a seta para a direita para entrar no canhão, é a que aparece, tá? Vai ficar em cima primeiro de vigilância. Essa tela eu estou mostrando porque vai ficar atrás do alerta, da imagem de alerta. Então, se vocês quiserem 500 mil, é uma seta para baixo. 750, duas setas para baixo, beleza? Vocês vão entender aí. Bom, agora aqui, ó, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar trocando o meu traje, ok? Não se esqueça desse detalhe aí, vamos estar trocando o traje, espera a bolinha laranja aparecer. E, em seguida, eu vou clicar para estar entrando numa sessão de algum amigo ou de qualquer um que esteja com um modo de mira diferente. Clico para entrar, solicito informação e seta para a direita. Agora, eu vou ficar nesse alerta e escutem aí, galera, seta para baixo em 500 e confirma a primeira mensagem. Vou ficar nessa aqui de mira diferente, tá? E aqui a gente precisa ser muito rápido. Eu vou confirmar a mensagem com X e, praticamente, ao mesmo tempo, eu vou dar botão PS duas vezes para a gente estar indo interromper o aplicativo lá nos vídeos, tá, galera? Lá na galeria, então, botão PS duas vezes aqui, ó, vou confirmar, confirmo e botão PS duas vezes, galera. E venho aqui, ó, e fico apertando o X sem parar até o aplicativo GTA ser interrompido. Aí eu volto para cá, para a tela do GTA, seta para cima agora, rapaziada, que automaticamente ele já vai cair aqui, ó, nessa opção de configurações. Eu clico para entrar em configurações, venho em rede, ok? Isso é muito rápido. Clico em rede aqui, ó, e fico em cima de conectar-se à internet. Rapidamente eu clico no botão PS duas vezes, vai aparecer a moça de biquíni, logo em seguida uma mensagem de alerta. Eu confirmo um alerta que o aplicativo foi interrompido e, novamente, botão PS duas vezes e volto para cá e desconecto à internet, rapaziada. Fico de dois a três segundos aqui e reconecto à internet. Isso é muito rápido. E agora, botão PS uma vez, para a gente estar voltando para a tela principal aqui do PS4. A gente vai permanecer aqui por cerca de 40 segundos. Passou os 40 segundos, galera, eu clico para entrar novamente no GTA. E se tudo deu certo, vai me aparecer essa mensagem aqui, ó, saindo do GTA, a bolinha laranja rodando ao contrário, ok, rapaziada? E, em seguida, carregando. Isso é porque deu certo, rapaziada. Agora é só esperar a gente retornar lá para dentro do complexo. Galera, não vou dizer que é fácil, porque não é. Eu fiquei praticamente quase 24 horas tentando acertar essa falha. Mas acertei. Eu sei que vai ser difícil. Eu pude fazer o melhor aqui, rapaziada, para mostrar para vocês. Eu não tenho uma placa de captura, tá? Por enquanto eu não tenho. Mas, futuramente, quem sabe? Se tudo der certo também, neste domingo, eu estarei fazendo uma live, mostrando passo a passo como será feito tudo certinho aí para vocês, tá, galera? Então, me desculpem aí, qualquer coisa, eu tentei fazer o melhor para mostrar para vocês, ok? Bom, vamos lá agora, rapaziada. Presta atenção aí, ó, lá em cima, ó. Tá aí, ó, na mão, 500 mil dólares, ok? Então, tá funcionando, é difícil, mas com um pouco de paciência aí, tá lá, ó. Vai dar para vocês fazerem aí, rapaziada. Eu sei que é difícil, como foi para mim, tá? Mas, a vida é isso aí, cheia de desafios, e eu adoro desafios, ok? Então, por favor, galera, vai dando like no vídeo, comentando e compartilhando com a rapaziada de todos os segmentos das redes sociais, é. E se inscrevam no canal Capitão Caverna 74, se você ainda não é inscrito, tá bom? É isso aí. Ah, e acione o sino, para receberem todas as notificações do YouTube, galera. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! No sufoco! Tchau, tchau, tchau!